A coisa mais difícil para um ser humano é fazer uma escolha. O destino nos levou a um lugar onde a única escolha que podíamos fazer era entre a vida e a morte. E nem todos estavam prontos para o que viria a acontecer, mas dentre tudo, escolhemos honra e lealdade. E fomos ao combate juntos. Cumprimos nosso dever para com a pátria, com dignidade. O dever que ser um soldado nos obrigou a cumprir. Cada época dá origem a seus próprios heróis. Foi uma escolha nossa. Nossos nomes serão lembrados. O tempo ditou suas regras. E nós fizemos valer a pena. Lutamos até o fim. Juntos. E em cada noite, quando sonhávamos com nosso lar. Era importante que continuássemos vivos, que continuássemos inteiros. Para voltarmos para casa. Coragem sem limites.